Ganha a bola para a área, olha o toque! Gol! Explodiram o torcedor do Flamengo em todo o Brasil! Olha o lançamento na medida, a Juan se meteu ali pelo meio. Subiu mais que todo mundo, 3 do santo em cima dele. Conseguiu o toque em cima do João Carlos para marcar o primeiro gol. Luan partiu o lançamento no desvio. Gol! Valdei! Pra! Explodiram o torcedor do Santa! Partiu o lançamento na medida. Teve o desvio ainda no moço, ali a bola entrou. Com o Júlio César completamente batido. Primeiro Valdei, ótima presença na linha da pequena área. Foi para o torcedor, foi fazer a festa fora do estádio. Empatado o jogo do Arruda, tudo igual. Melhor do que o Flamengo, tem mais gente para marcar e sair no contra-golpe rápido. Chega o Santa, olha o lançamento, condição legal. O Robson de calcanhar bateu! Gol! 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 Explodir o torcedor do Santa Cruz em todo o Brasil. Olha o Robson, passe de calcanhar na medida para o Betinho. Chega batendo no meio do gol. Não deu para o Júlio César. De virada, Santa Cruz 2. Flamengo 1, Daniel de Paula. Maurinho, pode partir o lançamento, vem bola para a área. Sobrou, hein? Pro Lê, grande finta, escapou, puxou da linha de fundo, bateu, toca no goleiro e sai! Leva a bola escicada para o Mozart, chega bem para a linha de fundo. Prendeu com o pé esquerdo, fez o lançamento, chegou, tentou o Bruno Carvalho de pé direito, colocou o Reinaldo para bater! Gol! Adriano para explodir o torcedor do Flamengo em todo o Brasil. Olha a jogada do Bruno, com o pé direito ele colocou para a área. Aí ele ajeita, foi para o chão, de pé esquerdo girou, bateu, fuzilou o João Carlos. Mais um do Adriano na Copa João Avelange. E mais uma vez com o estilo, trabalhou bonito o rompedor da grande era do Santa! Olha a condição legal do Robson, hein? Partiu aqui na direita, vai colocar na área, bateu, passou por todo mundo, vai entrando e se salve o Flamengo! O Mozart tirou! É do time do Santa Cruz, de novo com o Thiago, partiu, colocou na área, saiu do gol, olha só pra fora! O Mozart meteu na frente para o Lê, olha o lançamento, condição, é legal, 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 pintou, pintou, que defesa espetacular! Vamos até 47, autoriza o árbitro, bateu! E espalma Júlio César! Buscou o ângulo, saltou bonito! Grande defesa também do Júlio César, foi inteiro no lance com as duas mãos para fazer a corte!